Rapaziada, a Feminha chegou aqui, ó A Feminha foi pra cima e o macho aqui, ó O machinho tá aqui no galho A Feminha tá lá atrás Ó a Feminha, galera, abaixando o galho pro guardar aqui Feminha de gola, galera Olha a gola dessa fêmea, galera É difícil de encontrar uma Feminha solta assim, ó Engolada desse jeito Queria que ela virasse pra vocês verem É bravo, hein Como de costume, né Feminha de gola é bravo, né, galera Ó E o macho tá ali em cima, galera Fica nem saber, devine, né, galera Será que ele vai ficar louco? Ele vai ficar maluco Ó O machinho veio aqui perto agora, hein Olha aí 5 5 Isso 6 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí